E quando eu estiver triste Simplesmente me abraça E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver fogo Suavemente se encaixe E quando eu estiver triste Simplesmente me abraça E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver louco Subitamente se afaste Mas quando eu estiver morto Suplico que não me mate não Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo o que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo o que cabe em ti E quando eu estiver triste Simplesmente me abraça E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver louco Subitamente se afaste Mas quando eu estiver louco Suplico que não me mate Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em mim Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo o que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em ti Dentro de tudo o que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em ti Dentro de tudo o que cabe em ti É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua E eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar E eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar E eu não me canso de olhar Eu não me canso de olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem comenta maldades A quem não saiba dizer a verdade Hum, é isso aí Um vendedor de flores Ensina seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Eu não sei parar de te olhar Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações Que me levam ao convento E o pensamento Vem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira O universo conspira A nosso favor A consequência do destino É o amor Eu sempre vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Teus sinais Me confundem da cabeça Aos pés Mas por dentro Eu te devoro Teu olhar Não me diz exato Quem tu é Mesmo assim Eu te devoro Eu te devoraria A qualquer preço O que te ignora Eu te conheço O condensado Quando faz frio No outro plano Te devoro Oriental Caetano A Leona Luz de Cap É um milagre Tudo que Deus criou Pensando em você Fez a via Lá te afes os dinossauros Sem pesar em nada Fez a minha vida E te deu Sem pesar nos dias Que me faz morrer Sem saber de ti Jogado a solidão Se quer saber se eu quero Outra vida Não O que eu quero Quero medo é viver Pra esperar Esperar E devorar você Quero medo é viver Pra esperar Esperar E devorar você Eu quero medo é viver Que eu quero medo é viver Pra esperar E devorar você Eu quero medo é viver Pra esperar Esperar E devorar você Teus sinais Vim confundindo a cabeça aos pés Mas por medo eu te devoro Teu olhar Não me diga exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria Qualquer preço Quando eu te ignoro eu te conheço Quando chove é quando fácil No outro plano Eu te devoro a linheta ao Caetano A Leona no DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a minha laxa Fez os dinossauros Sem pensar em nada Fez a minha vida E te ver Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar no assolido Se quer saber se eu quero outra vida Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Que eu quero mesmo é viver Pra esperar Esperar e esperar Esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver Pra esperar e esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver Pra esperar e esperar e esperar e devorar você Que eu quero mesmo é viver Quando eu gravei essa canção Que eu gravei essa canção Que eu gravei essa canção Que você não está aqui Se eu ficar aqui pensando Sou capaz de enlouquecer Suportar eu não consigo Tanto tempo sem te ver Sem você Sem você e o seu carinho Eu não posso mais ficar Eu não sei até que dia Eu terei que te esperar Meu sorriso é tão triste Já nem sei mesmo sorrir É demais qualquer minuto Sem você De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui Mas eu sei que o dia Que você pra mim voltar Minha vida outra vez Mais alegre vai ficar Toda essa tristeza De repente vai ter fim No dia que você voltar De que vale tudo isso Se você não está aqui Se você não está aqui Aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui Se você não está aqui Se você não está aqui Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu Estava cansado de me preocupar E quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei Chorei Agora eu quero Fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero Que eu quero só você Eu quero só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu Estava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei Chorei Agora eu quero Fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Música Música Primeiro pai não tinha educação Me dá me lembro Era um grande coração Me adiantar Chorava em mim Fazer Sofrer E três dias depois de morrer Meu pai Meu pai eu queria saber E meu pai eu queria saber Mas não botava nenhum pé na escola Mamã lembra Mamã lembrava disso a toda hora E todo dia antes do sol saque E eu Trabalhava sem me distrair Às vezes acho que eu queria saber As vezes acho que não vai dar Eu queria fugir Mas onde eu estiver Eu sei Cinco Como eu tinha Que eu tenho O que ele quis dizer Meu pai Eu me lembro Não me deixo esquecer Ele disse Mas mim A vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei Que quer E então o dia, uma forte chuva veio E acabou com o trabalho de um ano inteiro E aos treze anos de idade eu sentia Todo o peso do mundo em minhas costas Eu queria jogar, mas perdi a costa E trabalhava feito burro nos campos Só via carne, se roubasse o frango Meu pai cuidava de toda a família Sem perceber, seguia a mesma trilha E toda noite minha mãe chorava Deus, era em nome da fome Que eu roubava, dez anos passaram Venceram meus irmãos, que os anjos levaram Minha mãe pelas mãos, eu chorei E meu pai disse boa sorte Tomou no meu ombro, em seu vento de morte Disse Marquinhos, agora é só você E não vai adiantar Chorava em mim e fazer sofrer Marfim, na vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o meu ombro, em seu destino E o seu destino eu sei E o seu destino eu sei E o seu destino eu sei Uma vida é só você E não vai alentar Chorar vai me fazer sofrer Eu não vou alentar Eu fiz o meu melhor E eu sempre te encerro De volta Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O amor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir da minha cara Eu já conheço teu sorriso No meio do teu olhar Teu sorriso é só desfaz Que eu já nem preciso Eu sinto dizer Que amo mesmo Tá ruim pra disfarçar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo avenço Veio na contramão E quando diz que esqueço Eu não esqueci nada Que cada vez que eu fujo Eu me aproximo Eu me aproximo mais É Te perder de vista sim É ruim demais E é Por isso que atravesso O teu futuro E faço das lembranças Um lugar seguro Não é Não é que eu queira Reviver Nenhum passado E revirar o sentimento Revirado Mas toda vez Que eu procuro Uma saída Acaba entrando Sem querer Na sua vida Eu procurei Qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer De novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Que eu já não tomei aí Pra essa conversa Que a história De nós dois Não me interessa Se eu tento esconder Minhas verdades Você conhece O meu sorriso O meu olhar Meu sorriso É só desfaz Que eu já nem preciso Cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais É Te perder É É É É Por isso que Através O seu Tudo É Seja Um lugar seguro Não é que eu queira Reviver Sem Desfaz É Me revirar o sentimento Me revirar Mas toda vez Seja 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 Na Na Sua Vida Na Sua Vida Na Sua Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso o gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas ao pudão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais Quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, um remédio Era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Porque um joelho ralado Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real Entender que ela mora no final Entender que ela mora no caminho E não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início E quando cresce quer voltar do início E quando cresce quer voltar do início Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Era uma vez Vivemos esperando Dias melhores Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos Para trás Para trás Dias que não deixaremos Para trás Divemos esperando O dia em que seremos melhores 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 no amor Melhores na dor Melhores na dor Melhores em tudo Melhores em tudo Dias de paz Melhores em tudo O dia em que seremos Para sempre Vivemos esperando Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Pra sempre Porto Alegre Vivemos esperando Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos Para trás Vivemos esperando Dias que seremos melhores Melhores no amor Melhores na dor A dor, a dor Melhores em tudo 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 Ah, 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 ah Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta E a gente canta E a gente dança E a gente não se cansa De ser criança E a gente brinca Na nossa Na nossa velha infância Seus olhos Meus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés Me abrem O caminho Eu sigo E nunca Me sinto só Você Você é assim Um sonho Pra mim Quero te encher De beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo É o meu amor E a gente canta E a gente dança E a gente não se cansa De ser criança A gente brinca A nossa velha infância Seus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés Me abrem O caminho Eu sigo E nunca Me sinto só Você é assim Um sonho Pra mim Você é assim Você é assim Um sonho Pra mim Você é assim Você é assim Um sonho Pra mim Você é assim Você é assim Você é assim Você é assim Um sonho Pra mim Desejo a você O que há de melhor O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol A lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa Vida boa Brise e paz Nossas brincadeiras Ao entardecer Ir a toa É bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer Que eu não sou Sua caramentade Meu amor Por favor Vem viver comigo O seu colo É o meu abrigo O seu colo É o meu abrigo Uh Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A benção das estrelas A nos iluminar Vida boa Brise e paz Trocando olhares Ao anoitecer Ir a toa É bom demais Olhar pro céu Sorrir e agradecer Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer Que eu não sou Sua caramentade Meu amor Por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo 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 Você é a razão Da minha felicidade Felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Meu abrigo No seu colo é o meu abrigo No seu colo é o meu abrigo Opa, luz azul me guia Com a firmeza e os lampezes do farol E os exércitos lá de cima E a vida no perigo A grada dos reis de Ipanema E a cedro Por que se gosta ou não sei Bracês abertos e cedra a esperar Os bem segredos Seguei, quero ficar bem à vontade, na mesa que eu sou azul. Descubri dois e sete mares, navegar eu quero. Ó, uma luz azul que ia, com uma firmeza, enquanto eu estou farol. E os recifes lá de cima, me avisam de perigos que chegam. Mandado um beijo em Ipanema, Curacema e Tamalacá. Seguros da roceira, braços abertos e cemais. Cadê, Camilo? Hoje em dia, me dá bem à vontade, na mesa que eu sou azul. Amém! Vou nadou, comenta! Se inscreva no canal 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 Já nem sei Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vai ter E até E até pensar que nunca Vou ter E até... As vezes... O que você... O que você... O que você... O que você... É... Se... O que você... 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 Deixa eu descer agora Agora é nós, vamos Sante Há um vilarejo ali Onde areja o vento O bom na baranda Quem descansa Vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis Lares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas Cal Frutas em qualquer quintal Feitos fatos Filhos fortes Sonhos semeando o mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Shangri-La Vem andar e vou Vem andar e vou Vem andar e voar Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Pra sorte entrar Em todas as mesas Vão flores enfeitando Os caminhos, os vestidos, os destinos Usar essa canção Em um verdadeiro amor Para quando você for Há um vilarejo ali Onde arejo um vento bom Onde arejo um vento bom Na varanda A gente cabe lá Palestina, Shangri-La Vem andar e voa Vem andar e voa Vem andar e voa Vem andar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas ficam sempre abertas Pra só te entrar Em todas as mesas vão flores enfeitando Os caminhos, os vestidos, os destinos E essa canção tem um verdadeiro amor Para quando você Quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós Nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver Em seus braços pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou Foi ali que conheceu Minha felicidade Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade É tão singular O jeito que me observa acordar E meu cabelo não parece te assustar Você incrivelmente não se importa De eu te chutar a noite inteira É singular Tua vergonha e tua forma de pensar E teu abraço que me laça devagar Enveita todos os meus dias e horas É tão particular É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tem o seu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida é quando tem alguém pra chamar De vida É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tem o seu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida é quando tenho alguém pra chamar De vida De vida De vida De vida De vida De vida Você apareceu do nada De vida E você mexeu demais Comigo Não quero ser só mais um amigo Você nunca me viu Sozinho E você nunca me ouviu chorar E você nunca me ouviu chorar Não dá pra imaginar Quando é cedo ou tarde demais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer jamais As vezes As vezes fico assim Pensando Pensando Essa distância é tão ruim Por que você não me ouviu chorar Por que você não me ouviu chorar Por que você não me ouviu chorar Não dá pra imaginar Não dá pra imaginar Quando é cedo ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer adeus Jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer adeus Pra dizer jamais Eu já tentei meu mal Eu já tentei meu mal Sozinho Eu já tentei Eu quis Não dá pra imaginar Quando é cedo ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer adeus Pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer adeus É cedo ou tarde demais Eu era apenas eu Nada demais Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais Você era você Tão especial Me olhava igual sorriso de criança esperando o presente de Natal Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você Somos verso e poesia, odono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Oh uuuuh Oh uuuuh Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois Old days Eu vejo tua cara e teu querer perverso A gente fica bem aqui no chão da sala Eu te queria a vida toda, te confesso Por mim a gente nem precisa mais da estrada Eu vejo você longe, quero você perto Fica na minha sombra, eu posso ser teu rastro Não quero tu na linha vivo, morto ou claro Eu quero tu na minha boca E a minha boca quer você Quer você Diga pra mim que é real Que eu te prometo o melhor Fala pra mim que eu quero ouvir Que tu sentir, que tu sentir Quisiera que este quarto fuera o meu universo Quedarnos sin salir de aqui la vida entera Sin alejar mais de tu querer perverso Por mim já não faz falta mais carreter Te vejo desde longe, quero ser teu rastro Te veo desde lejos e te quero cercar Bebendo de mi sombra, quero ser teu rastro Entrar en la pantalla e tocar tus labios Te quero a ti aqui na minha sombra, quero ser teu rastro Que ela não aguanta esta sed Esta sed Esta sed Vuelve a jurarme que é real Não se me ocorre algo melhor Por uma vez mais Quero cochar Que sentes do mesmo que eu Me diga agora, por favor Que eu vou correndo te abraçar Te quero tanto, é quase dor É com você que eu quero estar Se for por mim Vai ser assim É só você querer Pra gente enfim Se amar 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 Pra gente enfim Pra gente enfim Pra gente enfim Pra gente enfim Se amar Pra gente enfim Oh sol, vê se não me esquece E me ilumina, preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece A minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais Tranquilo, tranquilo Que seja assim, amém O brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Oh sol, vê se não me esquece E me ilumina, preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece A minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais Tranquilo, oh tranquilo Que seja assim, amém O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi? Vai, vai, vai Quem foi? Vai, vai, vai Quem foi? Vai, vai, vai Luan Murilo Duan Murilo Vamos falar de amor Nesta áudio é pátria Vamos falar de amor Somente amor Olha a pátria Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti Porque É primavera Te amo É primavera Te amo É primavera Meu amor Nesta áudio é esta rosa É primavera É primavera Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Beleza Mais forte Preciso de vocês Cante Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti Que beleza Simbora Porque é primavera Te amo É primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Hoje o céu está tão lindo Hoje o céu está tão lindo É primavera É primavera Vai chuva É primavera É primavera É primavera É primavera Não há paz Não há paz Tudo o que quer de mim Irreais Expectativas Desleais É primavera É primavera É primavera É primavera É primavera Eu não tenho mais nada a dizer É apenas uma palavra E o que eu sinto Não há problema Tudo o que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo o que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Mesmo se segure Quero que segure Dessa pessoa Que o aconselha A um desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Especiales Especiales No mundo No mundo No mundo No mundo No mundo Mesmo se segure Quero que segure Dessa pessoa Que o aconselha Há um desencontro A um desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Estes 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 Nete Estes 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?